Preto Velho, samba canção de Antônio Vieira Preto Velho, relembra Tristônio seu tempo passado Tempo em que sofrimento na vida passou No tempo de Sinha Dona e tempo de meu senhor Uma mocidade fagueira e risonha Ele jamais gozou Preto Velho, desfaz sempre prantos Ao se lembrar que também amou Uma preta bonita que tinha outra dona E outro senhor Quando teve a sua alforria Que grande a sua alegria Viu seu sonho se realizar Mas a escravidão Já o tornara no ancião E o preto que era forte ficou fraco E o preto que era moço ficou velho demais para amar E o preto tão velho Na vida chorou Por não ter mais nada Nem mesmo o seu amor Não ter mais nada Não ter mais nada Não ter mais nada Não ter mais nada Não ter mais nada